5, 4, 3, 2, 1 Oi, criança! Sou eu, Mickey Mouse! Então, vocês querem entrar na minha casa? Então, tá legal! Vamos lá! Ah, eu já ia me esquecendo! Para fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas! Miska, muska, Mickey Mouse! Repitam comigo! Miska, muska, Mickey Mouse! Música, kai, som, vai dormir queimar! Som, kai! Música, kai, som, vai dormir queimar! Música, kai, som, vai dormir queimar! Ele disse que é isso, é do Michel Maus Ele disse que é isso, é do Michel Maus Ele disse que é isso, é do Michel Maus Ele disse que é isso, é do Michel Maus Ele disse que é isso, é do Michel Maus Ele disse que é isso, é do Michel Maus Ele disse que 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 é do Michel Maus A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vai dar que nome pra ele? Ele vai se chamar... A CIDADE NO BRASIL 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 I'll be there For better or worse Till death do us part I'll love you Never repeat Of my heart I swear I swear I swear I swear I think I'm going to cry Pega isso Não consigo olhar No fundo dos seus olhos Enxergar as coisas Que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases E estações Que me levam com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo O universo conspira A nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa te fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar Eu não Todos aqui estão reunidos pra comemorar O aniversário do Enzo É para o Enzo essa linda canção O Enzo hoje é a sensação É lindo vê-lo com esse brilho no olhar Que os seus sonhos possam se realizar Ele é sapeca, é esperto demais É o orgulho da mamãe e do papai Enzo nós te amamos demais Oh, olha só quantas belas! Vamos soprá-las e fazer um pedido Pois eu sei o que devemos pedir Que sejamos amigos pra sempre Oh, que fofinho! Pateta, por favor, faça as honras É claro! E eles viverão felizes para sempre Retrospectiva Cesarine, Produções Digitais Eu me remexo muito Eu me remexo muito E mexo Aí garotas do mundo todo O rei Júlia original tá na área, gente Eu adoro todas as garotas Que gostam de mexer com o corpo Quando vocês mexerem o corpo Sejam graciosas, meigas e sexy Tá legal? Minha gatinha, tenho corpo escultural Não precisa maquiagem, tem beleza original Tenho corpo escultural Não precisa maquiagem, tem beleza original Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima Tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima Retrospectivas Cesarine Produções Digitais Aplausos 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 Aplausos